Meu coração tá se mais forte, eu não te peço, eu não te peço, eu não te peço, eu não te peço, eu não te peço. Será que é amor? Será que é paixão? Mas eu só sei, só sei que eu tô. Será que é amor? Será que é paixão? Talvez, mas eu só sei que eu tô. A vida não me soca, eu não te peço, 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 Legenda Adriana Zanotto